A CIDADE NO BRASIL 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 Mas a tua boca ficou Sempre fechada Por isso agora devo cantar Se o meu vírus possa lhe dar Passa a noite comigo Tira-me este castigo Esta loucura que Há mais um beijo Até neste desejo Se não abandonou-me De vontade de ti Submergulhou De as tuas palavras Eu já te fiz Ficou uma resposta de ti Só tive nada As tuas palavras Contou-te do Mas a tua boca ficou Sempre fechada Por isso agora devo cantar Se o meu vírus possa lhe dar Passa a noite comigo Tira-me este castigo Esta loucura que Comigo é Dá-me mais um beijo Mata-me este desejo Se não eu morro E as tuas palavras Todas as tuas palavras Ouvi-me este castigo Será que eu te vou cantar? Nós vamos sim Eu penso melhor que o meu vírus possa lhe dar E as tuas palavras Passa a noite comigo Tira-me este castigo E esta loucura que me dá Abre mais um beijo Marca-me este desejo Sou um novo corpo de verdade de ti Abre-te a cheia e a limpa de vossa batida Porque a unha tão gostosa E muito a carne dela e perna da chica Sou um novo corpo de vossa E depois, há depois Vejo lá, vejo agora ela cai É assim, sempre assim A escurrada na hora ainda é muito bem Tá, 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 tá Marca-me este desejo Custa, tá, tá, tá Tá mais curou, tá com o seu Penta, cú, tá, 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 tá Maluque, tá, 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 tá Oh, yeah Tá, 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 tá Maluque, tá, 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 tá Oh, yeah, give me the show! Aventura está lá, aventura está na vida Porque a vida está no destoza E o meu acabo dela é para a pata mexida Super-for-me de coza E depois, há depois, meus doados de morro, ela é assim, sim, sim, mas só não tava ainda muito mal Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá subindo sua luz Tá, 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 um macho ou quer O nosso novo pico é daqui Meu Deus, o Miguel Tá, 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 meu quer Tá, 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 oh, yeah Tá, 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 meu quer Tá, tá, tá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é que eu dizei? Há palavras que são lindas de escolha Há tanto por saber, a surria, a surpresa levar Por nada que o amor Dizem toda história de paixão E de maus desenquenhos que vives Em qualquer coração Há sempre um ilusão Não sei porquê Dizem porquê Porquê que tu poste embora sem uma vez? Porquê que tu poste embora sem uma vez? Porquê que tu poste embora sem uma vez? Poste embora sem uma vez Llegando o pílios ao pensar em mim Porquê que tu poste que o amor mudeu Se entre tu e eu Nada tem que vir aqui Porquê que tu poste embora sem uma vez? Não entendo, deixo-o por favor Porquê que tu poste que o amor mudeu Estilo com você E pelas que você mexe Porquê que você anda Se entre tu e eu Turn the bill 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 Já toda a gente a curtir e a cerveja a joar Se quiseres podes vir, chega mais perto de um cá Este sonho é assim, vamos lá bem-me estourar Só não demora, vai começar o movimento e é agora Ninguém pode ficar de fora e não demora Liga-te, corre, vem por cá O som é diferente, gostoso para dançar Pá-ra-ra-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá Está todo o mundo louco fazendo pará-pa-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá Que Há no Rio- diplomatic, fazendo pará-pá-pá-pá Oh, 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 yeah, yeah Oh, yeah, yeah O som estava a ligar, a melda toda a dançar Já toda a gente a curtir e a cerveja a joar Se fizesse o desvite, chega mais perto, vem cá Este som é assim, vamos lá, vem misturar O som não demora, vai começar o movimento e é agora Ninguém pode ficar de fora e não demora Liga-te todo e vem pra cá O som é diferente, gostoso para lançar Tá todo mundo louco fazendo LoL field da grogo fazendo LoL field da grogo Oh yeah LoL field da grogo ando Se fizesse o desvite, chega mais perto, vem cá Existe o desvite do micro A não tem toda, já toda a junta atrasar E a cerveja soa Hora de regr drag Mas podes vir, chega mais perto, vem cá Este som é assim, vamos lá, vem misturar Só não demora, vai começar o movimento e é agora Ninguém pode ficar de fora, não demora Cuide-te, corre e vem para cá O som é diferente, gostoso para balançar Pá-parará-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá Está todo mundo louco fazendo pará-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá Ficado e rico fazendo pará-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-p Que fazer com o palambar?